As pessoas reclamam que eu nunca troco de cenário, então hoje a gente está num lugar um pouco diferente. Nesse sábado passado eu fiz um vídeo dizendo que as pessoas que são de direita não são os inimigos, que a gente pode conversar com essas pessoas, tentar dialogar com elas, tentar compreender a posição delas, porque eu acho que um grande equívoco que aconteceu durante a eleição foi de cair para os extremos, né? Eu tenho falado isso repetidamente e eu vou repetir de novo hoje, porque dos dois lados, e quando eu falo extremos, não estou falando apenas da extrema direita, mas também da extrema esquerda, nesses dois lados, se você desvia uma vírgula do que eles pensam, do que eles defendem, você já se torna um oponente também. Então na extrema esquerda, se você se opõe a alguma coisa que eles dizem, você já vira fascista, já vira racista, machista, homofóbico, e na extrema direita, se você desvia também uma vírgula do que eles dizem, você vira comunista, tem que ir embora para Cuba, para Venezuela, para Coreia do Norte, já vira alguém que quer destruir a civilização ocidental. Então, quando a gente fala nesses extremos aqui, eles são muito intransigentes dos dois lados, e o que a gente deve se esforçar agora é caminhar rumo ao centro, um caminho em direção ao centro. Nesse vídeo de sábado, quando eu falei isso, quando eu propus essa aproximação entre esses dois lados, para estabelecer um diálogo, para criar uma ponte entre esses dois lados, porque o que a gente não precisa hoje é justamente o contrário, a gente não precisa romper os laços e afastar as pessoas. É evidente para mim agora, nesse momento, talvez não fosse tão claro durante a eleição, mas é evidente nesse momento que quem votou no Bolsonaro não é necessariamente alguém que quer destruir os outros, alguém que seja fascista, ou defenda autoritarismo, ou que defenda ditadura. Provavelmente há muitas pessoas, e muitas pessoas mesmo, que votaram nele porque não conseguiam conceber mais um Brasil como PT. E o oposto também é verdadeiro. Muita gente votou no Haddad no segundo turno porque não podia conceber um Brasil no qual o Bolsonaro fosse presidente, no qual alguém que defendia ditadura, tortura e perseguição política. Então, dos dois lados, você teve pessoas que tiveram que fazer uma escolha, que tiveram que optar por um dos lados, embora não concordasse com nenhum dos dois. Tiveram que escolher o menos pior. E esse ano foi complicado, realmente. Foi um ano difícil, e você une a isso pessoas que não estão habituadas a debater política, a questionar a política, e simplesmente acham que o exercício da cidadania é ir lá votar e depois o assunto está encerrado. E o que a gente está vendo agora, nesse momento, com esse escândalo do Bolsogate, com outros escândalos que estão surgindo agora já antes da aposta do Bolsonaro, então você já vê muita gente arrependida e achando que talvez não tenha sido a melhor escolha. De qualquer modo, colar essas etiquetas, esses rótulos na pessoa, de fascista ou de comunista, não contribuíram para o debate, afastaram pessoas, afastaram famílias, afastaram amigos de muito tempo, e eu me recuso a aceitar que seja tão simples assim, seja tão simplório assim. A minha luta não é partidária, não é, nem nunca foi partidária. E uma coisa que foi repetida ao longo do final de semana aqui, que me assustou um pouco, eu acho que eu preciso esclarecer também, muita gente disse que eu era o representante da esquerda, o líder da nova esquerda na internet, e esse é um título que eu não quero assumir, ninguém me elegeu o líder da esquerda, não é uma bandeira que eu queira erguer, por várias razões. A principal delas é porque tem muita gente que está nessa luta há muito tempo, anos ou décadas, e que assume papel de liderança em suas áreas, em seus segmentos. A esquerda não é unificada, não é algo, não é um bloco único, não é monolítica, então há vários tipos de organizações, algumas horizontais, sem lideranças claras, como os anarquistas, por exemplo, então receber esse título de representante da esquerda é péssimo, e eu não quero levantar essa bandeira, não sou representante de nada, eu não sou representante da esquerda, nem da direita, sou representante das minhas próprias ideias, e mais do que isso, quero representar uma busca pelo conhecimento rigoroso, íntegro. A minha luta é pelo conhecimento, e o conhecimento, os fatos, as evidências, independem de ideologia, na verdade. Você não precisa ser de esquerda para acreditar no aquecimento global, por exemplo, para aceitar que isso é um fato, você não precisa ser de esquerda para aceitar que houve genocídio dos judeus, houve holocausto na Segunda Guerra Mundial, você não precisa ser de direita para aceitar que o capitalismo é um fato, é um sistema problemático, mas que, no final dos contos, ainda é o que está em vigor e vai durar muito tempo. Então a minha luta, aquilo que eu represento, é uma busca pelo conhecimento, pela indagação e pela investigação, então é isso que eu quero representar. Se há uma bandeira que eu vou erguer é essa, de preservar o conhecimento. E quando eu me oponho a certos youtubers, quando eu me oponho a certos ideólogos, que se chamam filósofos por aí, é justamente porque eles são uma ameaça para esse conhecimento. Eles não são ameaças apenas a ideologias ou a posições políticas, eles são ameaças ao conhecimento concreto da realidade. Porque, sinceramente, para mim não faz diferença se você é conservador, se você é liberal, se você é anarquista, se você é comunista, se você é socialista, se você é social-democrata, se você não sabe o que você é. Para mim não faz diferença. O que importa é que a gente possa sentar juntos aqui, virtualmente pelo menos, e debater esses assuntos, trocar ideias e tentar encontrar respostas. E eu não tenho vergonha nenhuma de mudar de ideia também. De um dia defender uma coisa e perceber que eu estava errado e no outro dia defender outra coisa que me parece mais certo. Eu acho que poder revisar também seus conceitos e aprender, reconhecer que está errado e que errou e que pode mudar de ideia é muito nobre. É muito nobre. É um ato de humildade intelectual. E eu fiquei muito feliz com os comentários que surgiram nesse último vídeo do sábado aí. entre aqueles que são de esquerda e de direita. Eu vi alguns debates aqui tão bonitos que foi realmente promovente. Pessoas que acompanham o canal há anos e que nunca haviam se posicionado, nunca haviam demonstrado nenhum tipo de ideologia ou algum tipo de predileção por um dos lados, dizendo, olha, eu sou de direita, eu sou liberal, eu sou conservador e não podia falar isso aqui porque eu achava que esses passos não fossem para mim. Talvez se eu falasse, iam me ofender. Então esse primeiro passo de você reconhecer o outro como humano, não apenas como uma ideia, não apenas como um conceito, não apenas como uma etiqueta, um rótulo ideológico, mas um humano com contradições, com sentimentos também e com dúvidas muitas vezes. Isso é fundamental para estabelecer esse diálogo. Você reconhecer que do outro lado aqui, e eu também, somos pessoas. Somos pessoas que temos sentimentos, que nos machucamos quando nos ofendem, que queremos defender nossas ideias, que temos nossas convicções e que queremos ser respeitados assim. E o grande perigo é quando você extrapola esse limite do respeito, quando você pensa que aquilo que você acha é o certo, inquestionavelmente, e o outro não tem direito de desistir, não tem direito de se expressar, que tem que ir para Cuba, para a Venezuela, ou que tem que morrer na ponta do fuzil. Então, assim, é esse o problema. A gente tem que fazer um caminho para o centro agora, se afastar dos extremos, abandonar esse discurso intransigente dos dois lados, porque esse tipo de polarização, ele rompe a textura social. No livro Como as Democracias Morrem, eles falam justamente isso, que essa polarização é muito corrosiva para uma democracia. A gente tem que fazer o caminho inverso, a gente tem que se unir, nós que estamos nesse meio aqui, perdidos, embolados, centro-esquerda, centro-direita ou de centro, nos unirmos para podermos criar um debate mais saudável nesse momento. Eu tenho quase certeza que seremos nós que faremos uma diferença para o futuro breve. Seremos nós, não serão os extremos. Os extremos são divisivos, os extremos afastam as pessoas, repelhem as pessoas, jogam alguém de um lado para o outro, extremo. A gente precisa agora nos focar, nos concentrar, e tentar aproximar as pessoas, não dividir mais. E para mim, a primeira etapa disso, é essa busca pelo conhecimento, é respeitar os professores, é respeitar os intelectuais, respeitar quem conhece um assunto, respeitar quem trabalha com aquele assunto, respeitar o conhecimento. Porque se a gente jogasse uma nota do lixo, e partia apenas para o emocional, apenas para o irracional, apenas para o populismo mais bizarro que se pode imaginar, daí não tem saída mais. Eu agradeço muito vocês, que participaram do último vídeo lá do sábado, no qual eu falo sobre isso, dessa aproximação entre as posições políticas, ideológicas principalmente, e se predispuseram a dialogar com o outro diferente. Isso foi um grande passo, gente, vocês não têm ideia disso, foi um grande passo. Realmente foi louvável, eu fiquei muito feliz em ver o que aconteceu aqui no sábado. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre essas questões aí dos extremos, da reaproximação para o centro. O que vocês acham? É possível isso? Isso é factível isso? Onde isso pode nos levar? Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio, se a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.